E o repórter Gabriel Almeida está em Aruanã e mostra pra gente como está o movimento agora. E hoje tem show, né, Gabriel? Boa noite pra você. Boa noite pra você, Magno. Boa noite também pra você, Fernanda. Exatamente. Hoje tem show e show bom, viu, de Humberto e Ronaldo. O Fred já mostrou toda a estrutura aqui da Arena Record. E lembrando pra você de casa que além da programação aqui da Arena Record, nós vamos ter também esse show pra população que passa por aqui. Segundo o superintendente aqui do estado de Goiás, ele inclusive trouxe as informações de que cerca de 50 mil pessoas devem passar agora pela cidade de Aruanã. Muito boa noite pro senhor, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Exatamente, a nossa estrutura está montada, a estrutura montada pelo governo de Goiás, através da Secretaria da Retomada, onde nós vamos receber uma grade de show completamente espetacular. Hoje, com Humberto e Ronaldo, DJ Anny, DJ Kaique, show gratuito pra toda a população. Amanhã, Barão Vermelho, Camisa 10, mais DJs. Final de semana que vem, nós teremos João Neto e Frederico, Gabriel Pensador. Então nós teremos uma porção de eventos aí, oferecidos de maneira gratuita a todos esses turistas que estão chegando aqui em Aruanã e também nas outras cidades do Vale da Araguaia. Lembrando que o governo de Goiás, através do projeto do Goiás Social, além do entretenimento que está sendo oferecido aí pra população, nossas equipes já estão aqui há três meses fazendo um treinamento, fazendo cursos profissionalizantes. O governo de Goiás investiu mais de 1 milhão e 400 mil em profissionalização. E essas pessoas que participaram desses cursos, hoje recebem um cartão do Goiás Social com crédito de até 5 mil reais pra que elas possam abrir seu próprio negócio aqui nas cidades ou nas praias aqui em volta da Araguaia. Pra que isso? É pra formar a pessoa, pra ela receber esse turista com total qualidade. Então isso mostra o cuidado aí do governo do estado tem com a população, através de não só oferecer o entretenimento, que é muito importante, que está aqui uma mega estrutura montada. Lembrando que nós temos uma estrutura acessível com entradas pra portador de necessidade especial. E a gente fica o convite aí pra vocês virem conhecer e aproveitar conosco aqui tudo isso que está montado aqui, gratuito. Nós falamos então com o superintendente da retomada e só uma informação pra você que está vindo pra Aruanã. A GO530 está passando por operações da Goinfra, então se você for vir pra Aruanã, atenção, você deve passar ali, pra aquele sistema siga par, então saia mais cedo pra não atrasar no seu compromisso e claro, atenção pra evitar acidentes. Volto com você, Fernanda Magno. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel.